Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Yesodol e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma fofura que eu acabo de comprar para a minha coleção eu estou me referindo a Mami Sniff, que é um relançamento da Estrela ela vem nessa caixinha, tipo uma gaiolinha e olha só que gracinha que ela é, gente, muito fofa a Mami Sniff, ela está esperando filhotinhos então vamos fazer o parto dela? é só a gente virar a barriguinha e aqui está o primeiro filhotinho, olha que fofo, gente agora vamos tirar o segundo filhotinho olha isso, eu posso com tanta fofura, não aguento e agora então vamos tirar o terceiro filhotinho olha que fofura, gente, é muito lindo, né? então, a Mami Sniff fez parte da minha infância e agora com esse relançamento da Estrela eu estou tendo a oportunidade de trazer ela para a minha coleção bom, pessoal, então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, tchau!